Confesso a Ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mais forte Tu és. Eu venho a Ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem ajuda-me, ó Deus. A igreja? Confesso a Ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mais forte Tu és. Eu venho a Ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Espere-te a mim, Sua graça e deixe-me, Teu amor fluir, por misericórdia nós que amamos. Vai chover perdão e graça, sobre nós perdão e graça, e lava-nos, Senhor, pois hoje precisamos do Teu amor. Vai chover perdão e graça, sobre nós perdão e graça, e lava-nos, Senhor, pois hoje precisamos do Teu amor. Confesso a Ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mais forte Tu és. Eu venho a Ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estenda-me, Tua graça e deixe-me, Teu amor fluir, por misericórdia nós que amamos. Vai chover perdão e graça, sobre nós perdão e graça, e lava-nos, Senhor, pois hoje precisamos do Teu amor. Vai chover perdão e graça, sobre nós perdão e graça, e lava-nos, Senhor, pois hoje precisamos do Teu amor. Vai chover perdão e graça, sobre nós perdão e graça, sobre nós perdão e graça. Sobre nós perdão e graça, e lava-nos, Senhor, pois hoje precisamos do Teu amor. Vai chover perdão e graça, sobre nós perdão e graça, e lava-nos, Senhor, pois hoje precisamos do Teu amor. Vai chover perdão e graça, sobre nós perdão e graça, e lava-nos, Senhor, pois hoje precisamos do Teu amor. Vai chover perdão e graça, sobre nós perdão e graça, e lava-nos, Senhor, pois hoje precisamos do Teu amor.